Novo canto, nova melodia Salvação, console e alegria Encontrei em Cristo Reza paz, resposta para a vida Tua palavra, pão a cada dia Viverei em Cristo Estou escondido em Ti És meu refúgio, meu abrigo Meu amigo, meu rei Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida Novo canto, nova melodia Salvação, console e alegria Encontrei em Cristo Reza paz, resposta para a vida Tua palavra, pão a cada dia Viverei em Cristo Estou escondido em Ti És meu refúgio Meu abrigo Meu amigo Meu rei Meu rei Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida Jesus, Teu nome cantarei Jesus, ao mundo mostrarei Jesus, com minha vida 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 Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Não me ençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Obrigado.